... O gimbato anda para o lado. Vou começar a andar aqui com o terceiro. Vou esperar. Este vai ser o timer, o compasso. Aqui, vou ali, ali, aqui, ali, ok, ali, aqui, aqui, vou, e agora, bem, agora começa a sonar. O pé, volta a fazer o mesmo trabalho da época, volta a apontar aqui, ali, voltou, o sítio, até falhei, um bocadinho o sítio, bem, aqui, vai, experimentar agora dá para o lado, bem, vai, experimenta.